A presidenta Dilma Rousseff viaja para os Estados Unidos. Ela participa da Cúpula de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e da Assembleia Geral da ONU. E mais, falta um mês para o Enem. Vamos ver como os alunos estão se preparando. E veja também, Brasil registra recorde de doadores de órgãos no primeiro semestre do ano e ainda nesta edição. No mês de agosto, Porto de Santos tem a maior movimentação de cargas já registrada. E mais um episódio da série de reportagens sobre os objetivos do milênio. Vamos ver que o Brasil aumentou os investimentos em educação. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começa amanhã em Nova Iorque a Cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 150 lideranças mundiais, entre elas a presidenta Dilma Rousseff, são esperadas para o encontro. A Cúpula antecede a Assembleia Geral da ONU, que neste ano marcará os 70 anos de criação da organização. Nova Iorque tem quase 20 milhões de habitantes em sua região metropolitana, que se estende por três estados. Além de muita gente, Nova Iorque também é uma das principais cidades do mundo em termos culturais, artísticos, tecnológicos e financeiros. Com 36% da população de Nova Iorque sendo formada por estrangeiros, a cidade também é chamada de capital do mundo. Um exemplo dessa globalização é a sede das Nações Unidas, que fica em Nova Iorque e completa sete décadas neste ano. Os 70 anos da ONU e do fim da Segunda Guerra Mundial vão ser lembrados neste ano aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A Assembleia Geral da ONU também vai discutir outros temas, como a guerra na Síria, a crise de refugiados do Oriente Médio, as turbulências econômicas na China e a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem o poder de aprovar ou vetar qualquer decisão da ONU. A reforma do Conselho de Segurança também vai ser o assunto de uma reunião com representantes do Brasil, Alemanha, Japão e Índia aqui em Nova Iorque. O governo brasileiro já defende a reforma há pelo menos 10 anos. A participação do Brasil nessa e em outras questões levou o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a afirmar no encontro com a presidenta Dilma Rousseff na Casa Branca, em junho, que o país é uma liderança mundial. O Brasil é uma potência mundial importante. Os Estados Unidos, por mais poderosos que sejam interessados como somos, em resolver uma gama enorme de questões mundiais, não podemos fazê-lo sozinhos. Precisamos de parceiros e o Brasil definitivamente é um parceiro indispensável nesses esforços. Antes da abertura da Assembleia Geral, que ocorre na próxima segunda-feira, os líderes mundiais vão participar da Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Na cúpula, os oito objetivos do milênio vão ser trocados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Brasil cumpriu boa parte dos Objetivos do Milênio. Dos mais de 36 milhões de brasileiros que viviam na extrema pobreza em 2000, 75% foram retirados dessa situação em 2008, com programas como o Bolsa Família, superando a meta da ONU. Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Brasil já reduziu em 41% a emissão de gases poluentes na atmosfera entre 2005 e 2012. Também reduziu o desmatamento da Amazônia de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para 5 mil quilômetros quadrados em média nos últimos quatro anos. O Brasil ainda apresenta entre 39% a 41% de fontes renováveis na matriz energética, como as energias hidráulica, eólica e solar, além da biomassa da cana-de-açúcar. A presidenta Dilma Rousseff chega a Nova Iorque na madrugada desta sexta-feira para participar da abertura da Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Também amanhã, ela participa de uma recepção oferecida pelo primeiro-ministro da Suécia em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são o ponto central da cúpula. No sábado, a presidenta se reúne com líderes da Alemanha, Japão e Índia, também membros do G4, para discutirem sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU. No domingo, discursa na cúpula e participa de um encontro de líderes globais sobre igualdade de gênero. Já na segunda-feira, a presidenta se reúne com o secretário-geral das Nações Unidas e faz a abertura da Assembleia Geral da ONU. E a Secretaria de Comunicação Social divulgou nota afirmando que a presidenta Dilma Rousseff dialoga com partidos políticos para uma reforma administrativa, que visa ampliar a eficiência e a boa gestão dos recursos públicos, bem como assegurar a estabilidade política e econômica do Brasil. Ainda segundo a nota, partidos que integram a base aliada solicitaram o adiamento do anúncio da nova composição da equipe ministerial. A universalização do ensino médio é um dos oito objetivos do milênio instituídos pela ONU. Para atingir essa meta, o Brasil aumentou os investimentos em educação. Além disso, o programa Bolsa Família garante a permanência das crianças na escola. Dados do Ministério da Educação indicam 97% de cobertura no ensino fundamental. O aprendizado nessa escola pública de Formosa, município de Goiás, é diferente dos colégios da cidade. Nós aprendemos a colher, a plantar e a comida aqui é muito boa também. Como a escola é agrícola, além de aprender dentro da sala de aula, eles também estudam assim, ao ar livre. Hoje, por exemplo, é dia de horta. Eles estão colhendo cenoura e beterraba. Os alunos também aprendem a cuidar de animais, praticam esporte, fazem artesanato, reforço escolar. Eles ficam na escola de manhã e à tarde e têm três refeições garantidas todos os dias. E a comida é bem diversificada. Arroz, sejão, tomate, alface, carne e frango. Salada, essas coisas aqui que fazem para a saúde. Tudo pensado para garantir uma alimentação equilibrada. A gente tem uma horta orgânica, a gente recebe doações dos chacareiros, dos vizinhos também. A nossa comida é bem nutritiva, bem balanceada. A instituição conta com o Programa Federal Mais Educação, que financia a adoção do ensino em tempo integral. Essa ação permitiu também que a escola abrisse mais vagas para o ensino fundamental. Há três anos só existia na instituição o ensino do sexto ao nono ano. Quando o programa chegou, foram abertas turmas da educação infantil até a quinta série. Há dois anos eram 270 alunos. Agora são 420. Temos que ter toda uma estrutura para receber o aluno, desde o professor até o monitor que o projeto oferece, que é o Mais Educação. Um dos objetivos do milênio prevê a universalização do ensino básico, que é a garantia do acesso à escola para todos até o fim de 2015. O Brasil já conta com mais de 97% de cobertura no ensino fundamental, de acordo com o Ministério da Educação. Já a educação infantil atende cerca de 85% das crianças. A educação básica é de responsabilidade de estados e municípios. Portanto, são eles quem efetivamente abrem as vagas. Mas os recursos do governo federal são necessários para tirar os planos do papel. Os investimentos em educação conheceram um crescimento muito grande nos últimos anos. Nós saímos de um patamar da ordem de 4,2%, se não estou enganado, alguma coisa desse tipo, perto de 4% do PIB, até o patamar atual, que é superior a 6% do PIB. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento destaca o avanço do Brasil no fornecimento de educação em tempo integral como um dos fatores que vem garantindo o desempenho do país no cumprimento do objetivo. A gente está tendo uma interessante abordagem com a educação período integral, que se está ajudando cada vez mais a avançar nesse sentido. Não só para garantir que a criança está lá inscrita, que inclusive a Bolsa Família, por exemplo, ela incentiva que as crianças fossem matriculadas nas escolas, mas também que as crianças ficassem no meio escolar garantindo alimentação, garantindo supervisão deles durante o dia todo. E hoje em nota, o governo brasileiro expressou pesar pela tragédia que nesta quinta-feira vitimou centenas de fiéis durante as celebrações do Raj, o rito muçulmano da peregrinação em Meca. O texto traz ainda condolências aos familiares, ao governo e ao povo sauditas, além de solidariedade com a comunidade islâmica. A Embaixada do Brasil em Riad, capital da Arábia Saudita, não tem registro até o momento de vítimas de nacionalidade brasileira. Quem faz parte do Cadastro Único do Governo Federal, inclusive quem recebe o Bolsa Família, é maioria dos matriculados no Pronatec, o Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O estudo foi divulgado hoje pelos Ministérios da Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Segundo os dados, além de serem maioria, a taxa de aprovação entre os inscritos no Cadastro Único e beneficiários do Bolsa Família é maior do que a média. E falta exatamente um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Desde 2012, uma escola do Gama, cidade a 30 quilômetros de Brasília, tem o melhor resultado no exame entre as escolas públicas aqui do Distrito Federal. E os alunos contaram para a gente como estão se preparando para as provas. Está chegando a hora. Nos dias 24 e 25 de outubro, mais de 7 milhões e 700 mil estudantes de todo o país são esperados para fazer a edição 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Durante dois dias, vão ser aplicadas quatro provas, além da redação. A nota do Enem pode ser usada no Sisu, que oferece vagas em universidades públicas, no Prouni, que oferece bolsas em faculdades particulares, no SisuTec, que garante vagas gratuitas em cursos técnicos. E agora também é usada como requisito para quem quer financiar os estudos usando o FIES. Por isso, essa turma está se dedicando para ter um bom desempenho na prova, que vai ser aplicada exatamente daqui a um mês. E eu quero saber como está sendo essa preparação. Eu estou refazendo provas dos anos anteriores, porque caem alguns conteúdos, e também revendo os conteúdos do primeiro, segundo e terceiro ano, porque é o que eles cobram normalmente no Enem. E como eu faço estágio, chego um pouco tarde em casa, então eu não estudo à noite. Eu estudo de madrugada, acordo às quatro, estudo até às cinco, e depois me arrumo para vir para a escola. Além de estudar diariamente cerca de uma hora por dia, no caso, o simulado do Enem foi muito importante para a preparação, porque eu me senti como se eu estivesse naquele momento da definição do meu futuro. A chegada do Enem traz também a necessidade de decidir que profissão escolher. A gente escolheu o nosso curso, tem que pensar logo, o que eu vou fazer da vida, desde quando a gente é criancinha, que já pergunta o que você quer ser no futuro. E quando chega o Enem, o preparo de ter na escola mesmo, os professores a ajudar, os pais, no ambiente de trabalho também, a gente ter aquela ajuda de orientação, na verdade, dos pais, ajuda bastante na hora de escolher a carreira. Para começar bem no desafio do mercado profissional, vale até montar estratégia. Eu quero o direito, e aqui em Brasília é muito procurado, mas não só aqui, mas em outros estados, como por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. O mercado de trabalho lá é bastante amplo. Aí a segunda opção é medicina veterinária, que já é o contrário de direito. Aqui em Brasília não tem tanta opção. Por isso que essa estratégia que a gente monta é bem melhor, porque a gente foca e consegue. Eu escolhi gestão pública, mas pela abrangência do curso. Por todo lugar, independente de estado, esse curso é bem requisitado em qualquer empresa. Toda empresa precisa de um gestor, ou de um administrador, esse tipo de coisa. Então eu preferi opinar por uma coisa que sempre vai precisar, além de eu gostar mesmo das matérias, eu fui pesquisar mesmo qual matéria é requisitada. Tudo isso é importante para a gente escolher. O Centro de Ensino Médio Integrado do Gama fica a 30 quilômetros de Brasília. Desde 2012, o colégio tem o melhor resultado no Enem entre as escolas da Rede Pública do Distrito Federal. Entre os motivos para o sucesso, está um projeto pedagógico voltado para a iniciação científica. Com o projeto de iniciação científica, o aluno consegue produzir trabalhos novos, de tecnologia ou de inovação. E ele vai conseguir aprender a fazer o seu próprio CCC da sua futura faculdade, e consequentemente ter condições de ler e interpretar de uma forma organizada. Este professor dá aulas em um cursinho que prepara alunos para a prova do Enem. Ele afirma que o segredo do sucesso para o estudante pode estar em saber administrar bem o tempo. Nesta última fase, o estresse aumenta muito mais, porque tem a cobrança familiar, tem a cobrança escolar, tem a autocobrança. Então, dosar o tempo em fazer as atividades, isso é interessante. Pegar toda a carga dele diária para estudar, talvez ele vai ficar estafado, vai ficar estressado, chega num ponto que começa a bloquear. Então, se ele vai destinar mais tempo para estudar, que seja feita uma estratégia para isso também. Estudar, estudar, estudar. A palavra de ordem nesta contagem regressiva para o Enem precisa andar junto com o tempo para o lazer. Pelo menos é assim, com o equilíbrio, que os meninos e meninas do Gama pretendem vencer a batalha. A gente tem que quebrar um pouco a rotina às vezes, até porque se ficar fixamente 24 horas estudando, ninguém é de ferro. É claro que nós saímos, vamos para as festas, para os shows, baladas. A gente estuda junto, sai junto, então fica uma coisa bacana, assim. Não fica só aquela pressão de ai meu Deus, eu preciso passar na faculdade, o Enem está chegando. Mas a gente também tem aquele momento de descontração. E vale lembrar, quem foi liberado de pagar a taxa de inscrição este ano, mas não comparecer à prova, não vai ter direito à isenção no ano que vem. 760 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso. As unidades habitacionais, que fazem parte dos residenciais Magnolia Angélica de Araújo e Maria José Fernandes de Souza, são destinadas a famílias com renda de até R$ 1.600. O Minha Casa Minha Vida contratou desde 2009 quase 4 milhões de unidades habitacionais em mais de 5 mil municípios. E o crédito para a compra de imóveis da Caixa Econômica Federal deve crescer 14% em 2015. O banco prevê que os novos financiamentos cheguem a R$ 35 bilhões no segundo semestre. A Caixa tem priorizado o financiamento de imóveis novos com recursos do FGTS, com destaque para o programa Minha Casa Minha Vida. O governo federal vai investir R$ 100 milhões na construção de mais cisternas no semiárido nordestino. As cisternas serão construídas até agosto de 2016 em uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o programa 1 Milhão de Cisternas para o Semiárido. Desde 2003 até agosto de 2015 foram construídas mais de 1 milhão de cisternas no país. Porto de Santos tem movimentação de cargas recorde. Apenas em agosto foram mais de 11 milhões de toneladas transportadas. O Porto de Santos alcançou em 2015 o seu maior movimento de cargas para o primeiro semestre do ano, somando 55,2 milhões de toneladas. O número supera em 2,6% o recorde anterior, registrado em 2013, de 53,7 milhões de toneladas. Em agosto de 2015, o Porto de Santos movimentou 11,36 milhões de toneladas, superando a maior marca mensal já registrada, de 11,35 milhões de toneladas, em agosto de 2013. O resultado também é 6% maior do que o movimento registrado em agosto do ano passado. No acumulado do ano, o resultado também é recorde, com mais de 77 milhões de toneladas, 5,3% acima do movimentado em 2014. O Porto de Santos tem hoje uma movimentação realmente aquecida, destacando a exportação do milho, vindo em seguida a soja e também outros produtos que são exportados. Ainda segundo o ministro da Secretaria de Portos, os investimentos na infraestrutura dos terminais ajudam a ampliar a capacidade de movimentação das cargas, aumentando a velocidade de escoamento da produção e a capacidade de armazenamento. O Porto de Santos vive momentos de investimento da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais com contratos, tanto terminais de líquido, de grãos e de containers, que foram renovados e, portanto, passa por este momento também muito singular, que são investimentos nesses terminais que tornam o Porto de Santos, que é o maior da América Latina, mais competitivo. Para Fabrício Rosa, da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, melhorar a infraestrutura é essencial para manter os bons resultados. É muito importante esse investimento, já que se ganha em gestão, se ganha em velocidade, nos carregamentos também, já que os portos brasileiros movimentam um volume substancial de cargas, não só de grãos, mas containers, o que significa que esses investimentos acabam se irradiando para toda a cadeia. Os preços das principais hortaliças comercializadas no país no atacado apresentaram queda. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, entre os produtos que impulsionaram a redução dos preços estão alface, cenoura, batata e tomate. A maior parte das frutas também apresentou queda nos preços. O levantamento é feito no Distrito Federal e em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná. Acesse o boletim completo em conab.gov.br. Nos primeiros seis meses desse ano, o Brasil registrou o maior número na história de doadores efetivos de órgãos. O país tem hoje o maior sistema público de transplantes do mundo, segundo o Ministério da Saúde. O Brasil teve o melhor primeiro semestre da história no número de doadores efetivos de órgãos, tanto em números absolutos quanto na taxa por milhão de população. Os dados oficiais do Ministério da Saúde demonstram que entre janeiro e junho deste ano, mais de 4.600 potenciais doadores foram notificados, resultando em cerca de 1.300 doadores efetivos de órgãos. As doações permitiram mais de 12 mil cirurgias e o aumento de transplante de órgãos mais complexos, como pulmão, coração e medula óssea. Com a ampliação do acesso, o número de pessoas aguardando por um transplante caiu 36% nos últimos quatro anos. Sem doador não tem transplante. Alguém vai ter que doar, seja em vida ou seja numa condição, como a gente já falou, que é de morte encefálica. Por isso que todo ano, no Brasil, se lança uma campanha de doação de órgãos. Hoje em dia, o senso comum é de que a gente deve conscientizar os nossos familiares. Se eu quero ser doador de órgãos, na eventualidade eu ter um diagnóstico de morte encefálica, eu devo falar com meus familiares, devo avisá-los, porque no momento da autorização dessa doação, quem vai decidir são os familiares. Nos últimos dez anos, o número de transplantes realizados no Brasil cresceu mais de 60%, passando de cerca de 15 mil procedimentos em 2004 para mais de 23 mil em 2014. São Paulo se destaca como o maior centro de transplantes do país, seguido por Minas Gerais e Paraná. No ano passado, o governo investiu mais de um bilhão de reais no Sistema Único de Saúde para que o programa brasileiro de transplantes fosse ampliado. O Brasil tem hoje o maior sistema público de transplantes do mundo, em que 95% dos procedimentos são realizados com recursos públicos. Além das cirurgias, o Sistema Único de Saúde oferece aos pacientes exames preparatórios, acompanhamento e medicamentos pós-transplante. Érica Couto não enxergava praticamente nada com o olho esquerdo e vivia tropeçando em quase tudo. A pedagoga fez um transplante de córnea em 2013 e já recuperou 70% da visão. O pós-operatório foi tranquilo, porque o meu esposo me ajudou muito e deu muito apoio à família. E eu fiquei muito tranquila. Cumpri o meu pós-operatório com tranquilidade e por isso eu tive tanto sucesso. A primavera dos museus segue até o domingo, dia 27. Neste ano, a iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus IBRAM discute a memória indígena. Confira na reportagem de Leonardo Meira. O Museu Lazar Segal fica nessa rua tranquila da Vila Mariana, em São Paulo. Foi residência e ateliê do imigrante da Lituânia que chegou ao Brasil em 1923. Em 1967, dez anos depois da sua morte, a casa foi adaptada para mostrar a obra do artista ao público. O acervo conta com mais de 3 mil trabalhos, entre pinturas, gravuras, desenhos e esculturas. O museu ficou fechado para a reforma durante um ano e meio e acaba de reabrir as portas. Para quem chega aqui no museu, a reforma pode até passar despercebida, mas boa parte da infraestrutura foi renovada. Destaque para o sistema de climatização, que mantém a temperatura em torno de 20 graus e a umidade em 45%, o que é fundamental para a conservação das obras. O investimento foi de 2 milhões e meio de reais. Recursos do Fundo Nacional de Cultura e da Petrobras. Um telhado de 3 mil metros quadrados, toda a rede elétrica, que é bem complexa, aqui no museu, que são três residências, aparelhos de climatização e hoje temos, inclusive, um gerador elétrico. Isso nos dá uma condição e uma sobrevida de várias décadas para preservar a coleção do Lazar Segal. Para a reabertura, duas exposições especiais. Essa mostra o trabalho de Segal e de Cândido Portinari em torno de Mário de Andrade, uma das mais importantes figuras do movimento modernista nas artes brasileiras. Já essa outra é uma espécie de diálogo entre gravuras feitas no século XVIII pelo italiano Giovanni Piranesi e a obra da artista brasileira contemporânea Ana Maria Tavares, que também fez essa intervenção no Jardim do Museu. E museu não é só exposição de obras. Olha aí essa turma de alunos de uma escola estadual que fica pertinho dali. Faz quatro anos que um projeto leva os jovens para dentro da instituição. Essa oficina com eles é maravilhosa e depois reverte em notas. Além de tudo isso, o tema da Primavera dos Museus deste ano, Memória Indígena, também ganhou espaço de discussão. A gente tem uma produção criadora e de ideias que surgem da obra do Lázaro Segal, porém, e também, a gente recebe por relações com a sociedade. Nesses vínculos sociais que o museu estabelece com as pessoas, é que as temáticas vão aparecendo, as questões vão aparecendo. Então, tem a construção que é de dentro para fora, mas, por ser um museu público, é necessário que a gente tenha escuta para as questões que surjam da sociedade. E essa, por vir como uma temática, ela precisa ser encarada de maneira criativa e que ela precisa ser encarada de imagina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto